Fabinho vem pra bola, entrada na área, pé direito, bateu, é gol! 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 Do Criciúma! Na marca em 11 minutos, passado o segundo tempo, na descida, lançamento lá pela direita, Rodrigo, lançou dentro da grande área, na entrada da pequenária, de pé direito, bateu firme, cruzando o Fabinho, Álvaro não conseguiu pegar, até estava na bola, tocou nela, mas não o suficiente pra atirar, o Criciúma empata o jogo, Fabinho, camisa número 11, Criciúma 1, Guarani também 1, e o tempo tá ali no gol, vai ser o Vladimir Catarino. Criciúma tava todo no ataque, né, tanto que quem armou a jogada foi o Rodrigo, ele fez o lançamento às costas do Mike, e o Fabinho saiu às costas do Lucão, chegou a tocar firme e forte na bola, o goleiro Álvaro tava no lance, mas não impediu que ele entrasse, Diogo Matheus dava condições ao Fabinho, tudo igual em Santa Catarina 1x1.